Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more I'm trying to post a video every day With the time I have Let's go Let's start here Because I want to talk to Ershin 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 wants to know if you believe in your dream I believe Ershin says that you should believe Thank you Thank you Okay I'm using it If something can help me Even if something can help me Hope Well, guys I'm here I'm here I'm here I'm here Because we can go Are you going to have to eat I amendo What happens Is the manilo here I don't know if you remember But Antes There was a lady And we weren't able to vote We didn't know What do you mean is this You fish? You Got to fish Ah, esses manilos azuis, eles trocam meio que os peixes que você pega por pontos, tá ligado? Por exemplo, esse... Ah, como é que eu... Não, pera aí, deixa eu me expressar melhor que eu tô explicando igual um imbecil. Quando a gente pode trocar os peixes por itens, e quando isso acontece, a gente ganha ponto dependendo do item que for, tá ligado? Depois desses pontos, a gente pode trocar por estampas, tá ligado? Quando a gente troca por estampas, a cada X estampas, a gente pode trocar esses estampas por itens, tá vendo aqui? E o manilo, esses manilos peixes, de... X manilo azuis aí, eu não sei como é que fala com essa porra. Depois de 99 estampas, a gente pode pegar a melhor arma dos... Tecnicamente a melhor arma do jogo, a espada do jogo. Pro Ryu ou pro... Acho que... Ryu pode usar isso, não pode? Ou só Cias. I don't remember. Não sei, eu nunca peguei essa porra. Essa aqui também é pro Kray. Então, enfim. Pedra do dragão, proteja o ar completamente contra o meu dos status. Enfim, são itens, dá desconto em compras ao usuário em qualquer loja. Então, são itens bons. Esses quatro aqui. Porém, cara, como eu falei, eu não pesco. Então, eu nunca vou conseguir ter estampas suficientes, tá ligado? O máximo que eu pego é os itens que a gente pode trocar diretamente dos peixes. Então, é. É isso. Basicamente. Se você peça, você sabe o que eu tô falando. Eu só queria mostrar mais ou menos pra não tá faltando nada, tá ligado? Mas é basicamente por cima que eu vou mostrar. Vou comprar aquela... Aquele sapo. Rãzinha, não sapo. Qual a fodendo diferença de uma rã pro sapo? A rã é a feminina, não é isso? O era... Bom, antes de eu sair de sarar aqui, eu queria só mostrar pra vocês. Eu não mostrei no vídeo anterior. My bad, guys. Eu lembrei depois de ter gravado. Depois de quando eu tava editando. Então, eu não ia regravar só pra mostrar isso. Mas eu esqueci de mostrar que o Kray, ele... Tem que proteger a rapidez. Sobre o Rock Blast eu falei, né? Mas proteger a rapidez, você... Proteger e aumenta a sua defesa física. E a rapidez, você aumenta a sua agilidade. Mas, pra ser sincero, são... É, como eu falei, são buffs bem merda. É como se fosse a barreira da Nina, que aumenta o dano mágico. Então, eu não sou muito fã de usar esses... Esse tipo de buff no Breath of Fire 4, igual eu falei. Beleza? Bom, galera. É o seguinte. Vamos logo pra Sarai. Quer dizer... Nossa, eu tô bugado. Tô gravando esse vídeo de madrugada, by the way, tá? Vamos pra Kurok, tá? É o seguinte. A partir de agora, nesse vídeo aqui. Eu vou começar a me importar mais com os drops. Enquanto eu tava jogando... Eu tava jogando um pouco off-stream. Pra pegar alguns drops de inimigos de uma vez. Só pra vocês verem, tá? Nessa parte aqui, a gente vai liberar... Vai ter dois inimigos novos. Se não me engano. Três, na real. Mas, por enquanto... Um deles é esse aqui, ó. O Gu Keno. Na real, seria o Flu Gu ou coisa do tipo. Eles, os escorpiões... Na real, os escorpiões... Desde o começo do jogo, a gente podia ter pego. Mas, tá vendo aquele segundo item que tá em interrogação ali? É um item chamado Vitamina. Eu não consegui fazer ele dropar, porque, tipo... É realmente muito chato, tá ligado? Deixa eu matar esses caras aqui. Não existe isso. Eventualmente, eu vou mostrar todos os inimigos que eu tenho pra mostrar aqui nessa parte. Inclusive, eu tenho que aprender uma skill também. Mas... Eu não vou ficar correndo atrás. Mas, vai ter bastante coisa que a gente vai aprender em Kurok. E... A gente vai fazer em Kurok. Então, preparem-se. Então, a partir de agora, eu realmente vou me preocupar com esses drops. E com esses steals, tá? Os steals, obviamente, roubo. Só mais pra frente que a gente vai conseguir. Mas, é a partir desse momento do jogo que eu vou começar a me preocupar com isso. Então, daqui a pouco eu mostro. Tá, agora eu não sei. Pô, tem coisa. Quando o inimigo aparecer, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, galera, finalmente... Vamos falar com ele. É um homem lobo, né? Ele parece zika. O mundo está cheio de todos os idiotas. Poucos são os que procuram dominar a arte da magia. Você não concorda? Hum... Yeah? Essa não é a resposta que eu esperava. Why not? Você não está dizendo simplesmente porque acha que é o que eu quero ouvir, não é? Claro que não. Não importa. Eu sou... Uff... Um discípulo das artes místicas. Se quer aprender o que tenho pra ensinar, primeiro deve aprender o pressa, o rei. Galera, é o seguinte. Esse é o nosso primeiro mestre do jogo. No Braxia Fari 3, também tinha esse esquema. Mestre é muito simples, galera. Você equipa, entre aspas... Você coloca o mestre num determinado party member. Esse party member vira o discípulo dele. Quando isso acontece, o party member que está equipado, ele ganha uma passiva, que o boss sempre vai dar. No caso, ele é aquele dom. O Rolf, ele tem a pressa. A pressa, ele aumenta... Eu não sei em números, mas ele aumenta a sua agilidade durante a luta, tá ligado? Mas eu não sei em números o quão isso é bom. Mas, na real, eu não me importo com isso. Só alguns mestres que têm passivas realmente boas. Mas, enfim, o mais importante é quando você equipa um mestre num party member... Tá vendo ali na esquerda? Ele vai ganhar... Quando ele sobe de nível, presta atenção. Quando ele sobe de nível, ele vai ganhar bônus naquele status específico que está dizendo ali na esquerda. Por exemplo, AP, sobe mais um. A gente vai perder um de ataque e vai ganhar um de magia. No caso ali, não é perder um ponto de ataque quando a gente chupa. A gente vai ganhar menos de um ponto que o normal. Então, no caso, se o Kray sobe de nível e ganha três pontos de ataque do level 9 pro level 10. Se ele estiver pelo Rolf, ele vai ganhar só dois pontos de ataque. E vai ganhar um ponto a mais de AP e um ponto a mais de magia. Só que pro Kray isso é uma aposta. Porque o Kray, ele quer ganhar dano o máximo que ele pode. E muito menos AP e magia. Ele não é um cara que vai usar magia. Não é um cara que vai usar AP. Então, o Rolf, com isso, a gente pode concluir que ele é um mestre que a gente vai colocar em personagens que vão usar magia. Que queiram focar em magia e que não se preocupem com o dano físico. No caso, óbvio, a Nina. E, por enquanto, Erxin também. Erxin, galera, eu não sei se eu spoiler eu dizer isso. Mas, mais pra frente, ele vai ser um excelente mage. Ele vai ter bastante magias boas. Então, ele vai precisar de AP e vai precisar de dano mágico. Então, é bom que a gente vai investindo nele desde o começo do jogo. Nesse sentido. Porque quando chega lá naquela parte, ele vai estar bom. Não vai estar tão bom contra a Nina, mas ele vai estar bom. Então, conselho vocês botarem também o Rolf sobre o Erxin. Eu não conselho também vocês botarem o Rolf nem no Kray nem no Ryu pelo motivo que eu falei. Eu quero que o Ryu e que o Kray ganhem dano físico. Então, é só isso. Mas, uma das coisas mais importantes também que os mestres dão, eles te dão tipo uma side quest. Tá ligado? Ele vai falar aqui, ó. Pra você aprender muitas vezes, você vai de batalhas. Quando tiver feito um combo com 5 hits ou mais, volte aqui e ensinarei mais a você. Adeus. Então, cada mestre, pra você ganhar uma magia específica, uma skill específica dele, ele vai te dar uma missão pra você fazer. Alguns vão mandar você dar dano, outros vão mandar você dar hits, x hits. Outros vão ser pesca. Então, tipo, cada um vai ter uma coisa específica. Outros vão ter horas de jogo que você vai precisar, enfim. O Rolf, no caso, ele quer que a gente faça 5 hits pra começar. 5 hits vocês não fizeram um combo de 5 hits, é muito fácil de fazer. Mas, eu acho que eu já fiz. Deixa eu ver aqui. Aprendeu mais sobre os caminhos de mágica. Não entendo, isso é muito interessante. Vai ser muito melhor do que eu esperava. Beleza, muito bem, ensinarei você vento. O que acontece? Beleza, eu tenho 5 hits, eu já peguei em algum determinado momento. Provavelmente foi off-screen, mas, enfim. Ele vai ensinar pra gente uma skill level 1 de vento. É a mesma coisa que o Seaver da Nina, tá ligado? Só que ele não é uma magia que a gente aprende pra level up. É uma skill, então é uma magia de vento level 1, skill que a gente pode botar em quem a gente quiser. Então, dessa forma, não só a Nina agora vai ter uma magia de vento level 1. O Ryu também vai ter. Eu aconselho vocês botarem no Ryu. Tá? Por simplesmente ter diversidade. É legal ter o máximo de par-membros possíveis com elementos diferentes, variados entre eles, tá ligado? Pra você ter possibilidade de combos maiores, etc. Mas, enfim. Você viu que ele falou ali que agora ele quer que a gente faça um combo de 10 hits. 10 hits é um pouco tricky. É um pouco... Chatinho pra essa parte do jogo. Oh, fuck. I'm gonna run here. Porque eu quero sair falando. Sério, game? Já volto, guys. Então, como eu tava falando, o Rolf mandou a gente fazer um combo de 10 hits. O Rolf vai dar 3 side quests pra gente, tá? Na real, 4. Mas 3 são possíveis nessa parte do jogo. 5 hits, 10 hits e 15 hits. A gente tá no 10 agora, mas ele vai pedir 15 depois eles entregaram o 10, óbvio. E depois 20, que é literalmente possível nessa parte do jogo com esse level que a gente tá. Com que a gente tem acesso. Só se você fazer um power grind absurdo nessa parte do jogo. No Dream, por exemplo. Mas eu nunca tentei e nem vou tentar porque eu acho imbecil e inútil. Mas, enfim. Com 15 já é o suficiente. Bom. O que vocês tem que fazer é o seguinte. Vocês vão entrar em uma interrogação entre coroque e chamba aqui igual eu fiz. Nessa parte aqui é onde vão ter duas coisas que eu vou querer. Na real, bastante. Mas, principalmente, é que eu quero encontrar dois inimigos novos nessa parte aqui. Vou ver se eu consigo. Se demorar muito, eu corto o vídeo, tá? Vamos ver. Não. Maybe it's cool. Whatever. I'm gonna run. E... Já volto. Nice. E... Finalmente, ele apareceu. Headcap. É um pato tunado, praticamente. Galera, é o seguinte. O Headcap, ele tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês específico dele. Capo vermelho. Primeiramente, é que ele pode dropar dois itens. Tá? O sobretudo ali, o Waste Clot. E um elmo. Acessório. Domino a vidro. Glass Domino. Eu lutei com ele off-screen. E fiz com que ele dropasse esses dois itens. Inclusive, um... Eu já equipei... Acho que foi na Nina que eu equipei. Não, ou foi no Ryu. Foi no Ryu. Porque o Kray já... É. Eu equipei no Ryu. E o Glass Domino também eu equipei no Ryu. Os dois que eu dropei. Beleza? É só isso. São itens muito bons. Se você quiser dropar. Se você não... Por algum motivo não tem... Não pegou sobretudo de Chamba, por exemplo, pra equipar na Nina. Eu conselho vocês pegarem. Eu ainda conselho... Mesmo vocês... Por exemplo, o Glass Domino seria um acessório, um elmo bom pra Nina. Porque ia aumentar bastante a defesa dele. Mas eu ainda conselho vocês manterem a sandália vida. Beleza? E o Kray... Se você quiser também pegar pra ele, pode. Mas o Kray já vem com sobretudo. Beleza? Waste Clots. Ah, outra coisa também. Na Ershin eu equipei a Raptor Claw. Que... Eu acho que inclusive eu tenho outra no estoque. Não tem? Ah, eu esqueci de vender. Eu tinha dropado duas das armas. Então eu equipei uma. O Ershin também... Se vocês quiserem o Glass Domino dropar... Tanto faz. Beleza? É isso. É. Whatever. Na real eu só peguei pro Ryu mesmo. O resto... Se ele dropar, dropou. Se não dropar eu vou ficar correndo atrás. Tá. Outra coisa é que ele pode usar uma skill chamada Comend. Tá? Olha lá. Esse aqui aparece na descrição. Então eu vou tentar aprender com... Hum... I don't know. Vou tentar com a Nina. Tá? Se ele não... Se eu não conseguir agora, é o Erver. Eu quero mostrar outra coisa pra vocês também. Que é... Esse combo de... Outro combo diferente de elemento que a gente vai fazer. Espero que não falhe. Que vocês podem combinar... Terra... E em seguida, fogo. Tá? Que aí a magia de fogo vai ganhar... Vai ficar tunada. Nesse caso aqui, duas magias... Duas magias de level 1. Uma de terra level 1. Uma de fogo level 1. Vira Eruption. Lembrem-se desse combo... Daqui a pouco. Porque daqui a pouco a gente vai usar ele... Pra tipo... Uma stretch muito OP. Tá? Cês viram ali? Eu consegui 6 hits, se não me engano. Então é bem fácil conseguir 5 hits de combo. Se vocês não conseguiram ainda. É... Ele não usou... Comand. Então... Se eu não aprender... Na hora que eu estiver gravando tudo... É... Eu aprendo o command off screen. Por favor... Não. Não veio o inimigo que eu queria. Então é isso. Vou tentar encontrar o outro inimigo que eu quero. E eu já volto. Tá? Uh... Finalmente. Demorou um pouquinho. Mas ele apareceu. Bandit. O ladrão. Ele só aparece nessa parte aqui. Nessa interrogaçãozinha entre Chamba e Korok. Nessa parte do jogo. Então... Cara. Ele é meio rarinho de aparecer. Mas se ele aparecer, galera... Sério. Vai ser... Pera aí. Não tão OP. Porque vocês ainda vão precisar de alguma chance. Mas enfim. Deixa eu com êxito salvar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar... Rock Blast. Fire. E... Seiver. Não sei. Se alguém sair vivo. É o seguinte. O ladrão, galera... É um inimigo normal. É a única coisa de peculiaridade que ele pode usar. Eu acho que ele usa seiver na gente. A mesma magia que a Nina usa. Eles têm chance de fugir também. Então tentem matar ele rápido. Mas... O mais importante é o seguinte. Esses arrombadinhos... Eles podem dropar... Uma arma... Muito. Muito. Muito zika pro rio. Tipo... Mas muito zika mesmo. Tá ligado? Em questão de aumentar o dano dele... Em questão de pontos... Tipo uns 20. Tá ligado? É muito OP. Motherfucker. Ok. Fugiu. Não dropou. Beleza. A arma que eu quero é a Moon Swords. Tá? Vou... Deixa eu dar load aqui de novo. Matar isso, filha da puta. Ver se ele não... Não foge. Será que a RNG já tá setada? Se eu mudar isso aqui... Vamos ver. Vamos ver. Ah. Bom. Se o inimigo escapa, a gente não consegue o drop dele ou coisa do tipo. Mas como eu matei o anterior, o primeiro... A gente ainda tem chance de pegar o drop dele. Mas eu queria dos dois. Porque aumentava as chances do drop, né? Mas enfim. Eu vou tentar... Quando eu conseguir pegar essa espada off screen... Off screen... Blah, blah. Eu volto. Pode demorar um pouquinho. Caralho, dá isso. Porra, demorou pra porra, mano. Não sei... Cara, eu nunca demorei tanto pra conseguir isso aqui. Eu nem gravei o filme, mano. Porque eu tava, tipo... Tava gravando várias vezes. E começou a pesar. Eu tive que parar a gravação. Mas eu consegui. Espada da Lua. Como eu falei... Olha esse poder na AD, mano. Esse poder na AD. 18 a mais de dano, velho. Ô, você é louco, velho. Na moral, o bagulho é crazy, velho. Você vai dar um boost de dano no Ryu absurdo, tá ligado? Bom, agora... A única coisa que falta... Fora eu aprender o command... Tipo, eu aprendo off screen e é realmente merda a skill... Falta eu aprender... Que é praticamente o principal propósito desse vídeo. É eu aprender a fazer os dois últimos combos que faltam. Um de 10 e um de 15 hits. E esse vai requerer... O 10 não. Mas o 15 vai requerer... Cara, olha só. Se você não quiser, não precisa. É uma coisa absurda. É uma coisa de louco. Mas eu vou fazer pra provar que dá. É extremamente imbecil. Extremamente baseado em sorte. E se você não é um cara que tá usando o feature do emulador... Se você não tá usando o tubo... Se você não tá usando o save stage... Isso pode te levar horas e saco e tudo. Provavelmente você não vai querer e eu não aconselho. Se você estiver jogando igual eu usando o feature do emulador... Com frame, skip e save stage... É bem mais simples e demora bem menos. Que é o que eu vou fazer. A primeira coisa que vocês precisam... Eu como eu falei. É do Urshin com Clorine. Rock Blast do Kray. E Burn no Ryu. Tá? É isso que vocês precisam. Ou Ryu ou a Nina com Clorine. Ou Urshin ou a Nina com Clorine. Fora isso... É... A gente precisa entrar numa batalha... Com um grupo de inimigos específico... Que ele só aparece nessa área aqui. Ah... Vamos ver se eu consigo... O day save stage... Só pra conseguir... Só pra... Tentar entrar nessa luta rápido. Porque senão... This is gonna take forever. Se realmente demorar eu corto o vídeo, mas... Vamos ver se vai... Please... Game... Please... Não... Tá vendo, ó... Só mostrando pra vocês o quadrado aqui dos... Dos Chiefs... Ali, ó... Espada da Lua... Tá? Vocês podem roubar ou dropar... Mas como a gente não pode roubar nesse momento do jogo... É só drop. Então eu já volto quando encontrar o grupo de inimigos que eu quero. Beleza. Demorou um pouquinho, mas achei. Olha essa porra. Tem um cap... Um red cap... E cinco caps. Esse é o momento e a luta perfeita. Praticamente eu acho que o jogo colocou aqui de propósito. Pra você pelo menos conseguir esses dez hits. Eu vou pegar outro slot aqui... E vou... Fazer o combo de dez hits... Pra vocês verem como é simples. Eu vou usar o Rock Blast com Kray... E... Burn com Ryu. E vai formar aquele Eruption. Vocês vão ver como é... Olha, a Nina não conseguiu... O comando. Beleza. Praticamente o que o comando faz é ordenar que todos os inimigos ataquem um alvo só. É meio inútil pra gente, mas serve que... Eu vou tentar explicar mais pra frente, mas é bem merda. Olha lá. Rock Blast. Nossa, matou, véi. Ó. Esse é um dos motivos também que eu não queria ter opado tanto a minha party. É porque se eu deixasse o Ryu ou o Kray muito forte, eles iam matar esses bichos aqui. Eu não queria que eles matassem. Pronto. Onze hits. Então a gente... Com isso a gente consegue... A segunda quest, né? Os dez hits. Do Rolf. Easy. Tá? Deixa eu só mostrar pra vocês o que o comando faz na descrição. Mas eu vou botar naquela bruta ali porque eu quero quinze hits. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Ó. Comando. Ordem de ataques contra inimigos. Funciona em aliados confusos. Então... Eu nunca testei na prática direito. Eu não sei se é tão bom assim, mas... Tipo, se você tiver o Kray confuso e a Nina usa... O Kray vai atacar o inimigo. Você tá mandando ele focar o inimigo em vez de te atacar aleatoriamente. Pode ser ok, mas tipo... É... Eu nunca testei na prática, tipo... Pra saber o quanto é realmente bom. Mas enfim... Voltei aqui com o save... Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. A gente tem seis inimigos, certo? Mesmo se a gente irritar um de cada vez num combo... Tipo, pra dar quinze é praticamente impossível. Mas existe uma técnica com o seguinte. O Chlorine, que a gente aprendeu ali atrás... Ele pode ser usado como starter de combo. Por quê? Como eu falei... Quando a gente usa uma... Eu não lembro se eu falei. Eu acho que eu falei, né? Quando a gente usa uma magia que caça estátua negativo... Como, por exemplo, o Cloro que dá Poison... As magias subsequentes, depois do Cloro... Elas ganham o efeito do Poison na primeira skill. Então, se eu usar, no caso aqui... Eu vou salvar de novo. Se eu usar o Cloro... Depois eu usar o Rock Blast... Depois eu usar o Burn... Todos os hits do Rock Blast... Se o Chlorine combar... Que essa é a parte mais merda. O Chlorine tem que combar. Se não combar, fodeu, mano. Não adianta nada. Se o Chlorine combar... Todos os hits do Rock Blast... Vai tentar dar Poison em cada inimigo. Mesma coisa com o Eruption. Tá ligado? Então, o ideal para vocês conseguirem 15 hits aqui é o seguinte... Vou salvar mais uma vez no último hit aqui... Que agora é o momento. O Eurxin usou o Cloro. Não pegou nem o hit normal... E nem o Poison. Nisso aqui, vocês praticamente não iriam conseguir mais os 15 hits. Mas para começar, nem combou. Então, o Chlorine tem chance de combar. Tô dando load igual um doente mental aqui. Ele tem chance de combar, galera. Vocês têm noção disso? E pode ser que demore. E o Poison tem que pegar também. Tipo... É um inferno isso. Então, imagina. Já foram 4 tentativas aqui. Cloro. Não foi. Quinta. Se vocês estiverem jogando isso no console... Sem save state, sem nada... Vocês estão fodidos, mano. Só isso que eu tenho para dizer. Se vocês querem fazer isso aqui agora, nessa parte. Ah... Não foi. Agora foi ele que atacou. Mas, enfim. Ah, mas você fala... Ah, se o Chlorine não pegar, você vai lá... Dá as skills tudo, volta e tenta no... Não. Ó. Combo. Beleza. Vamos ver se vai pegar o Poison. Não pegou o Poison. Já... Isso aqui não vai dar bom. Mas, vamos continuar para vocês terem uma ideia do que é. Deu. Rock Blash. O da frente, na maioria das vezes, morre. Deu um hit a mais do outro Poison. Então, é um hit a menos que eu quero, mas... Burn. Ainda tem essa porra dessa chance. Da probabilidade... Do Burn não combar com Rock Blash. E não virar o Eruption. Que é o que eu quero. Então, é o seguinte. O ideal é que eu quero que vocês deem um ataque físico. E que peguem a Poison ao mesmo tempo. Deu dois hits. Mas não combou. É isso. É seu sofrimento. É basicamente isso, galera. Vocês acertam em Florine. Esperem que peguem o hit do dano. Mais o segundo hit. Aí, quando vocês usarem o cloro, vai dar dois hits. Aí, depois, Rock Blash com Kray. Quando o Rock Blash entrar... Vocês não querem que o Rock Blash mate os inimigos. Tá ligado? Querem que alguns sobrem. E esses que sobrarem, tomem um hit de Poison. Em cada um. Que é o ideal. Adicionando mais hit count. E... O Burnie vai entrar. Logo depois, vai virar o Eruption. E com isso tudo... Se vocês conseguiram pelo menos uns três ou quatro hits de Poison. E... Se o Damage Roll for muito alto. Você der muito dano com as magias. Nos inimigos. E matar bastante Caps no meio dessa brincadeira. Você não... Tipo... Tá vendo como é que é a doideira parada? Mas enfim... Se tudo der certo, vocês vão conseguir no mínimo 15 hits. E... Se você der muita sorte também, é capaz de conseguir 18. Que é o máximo que eu consegui fazendo essa brincadeira de 1. E é isso, galera. Esse é o jeito de você conseguir os 15 hits nessa parte do jogo. É extremamente imbecil. É extremamente lixo. Tá vendo? Esse aí foi um Damage Roll alto. Às vezes... Eu não lembro de cabeça quanto os Caps tem de HP. Mas tipo... Aquele foi um Damage Roll alto. Eu não quero que aquilo aconteça. Tá ligado? Eu quero que pelo menos uns quatro... Quando o Kray usa um Rock Blast... Pelo menos fique uns cinco patos vivos. Tá ligado? Mas é isso. Eu vou tentando aqui, mano. Na hora que eu conseguir, eu volto, mano. E tipo... Seja o que Deus quiser, velho. Porque... Isso vai demorar. Mas a recompensa vale a pena. Se você estiver jogando no emulador e tiver paciência pra fazer isso, vale a pena. Tá vendo que eu tô tentando aqui o Chlorine nem... A maioria das vezes o foda é que o Chlorine não estarta combando. Na maioria das vezes. Esse aqui é o foda, tá ligado? Se não fosse isso, até seria mais rápido. Mas isso é muito cruel. Enfim. Acho que vocês entenderam a lógica. Basicamente usem Chlorine, Rock Blast e Burn, galera. É isso que vocês precisam. Se tudo combar e terminar o Eruption... Vocês não tiverem 15 hits. Voltem e repetem o processo. Mas quando o Chlorine sair e não apareceu o combo lá em cima, vocês já desistem e tentem de novo. Igual eu falei, se vocês estiverem no console, boa sorte. Vocês não... Querem usar Turbo, boa sorte. Vocês não querem usar Save State, boa sorte também. Olha isso, velho. Bom, é isso. Eu volto. Isso aqui é impossível. Aí, ó. Esse é um Demid Row bom. Não matou os bichos. Demid Row é quando você usa uma skill e tem uma variação de dano que você faz. Você pode atacastar, tá ligado? É aleatório. Tipo, tem um mínimo e tem um máximo. Pode ser que esse máximo ocorra. Olha isso. Quase viado. Olha só. Seria o... Se o Hit do Eustin tivesse pego... Ia conseguir o King certinho. Tá vendo? Vocês viram que foi o mais próximo que eu consegui nessa parte aqui. Mas nem o Hit físico, nem a Poison do Chlorinho do Eustin pegou no começo do combo. Se isso tivesse acontecido antes, eu ia matar todo mundo. Só vão. É, eu consegui os 15. Só vão, moleque. Enfim. Já volto, galera. Uma hora eu consigo essa porra. Uma hora eu consigo essa porra. Não preciso falar mais nada, não é mesmo? Não preciso falar mais nada, não é mesmo? Tudo que eu falei já tinha pra explicar. Não quero nunca mais fazer isso na minha vida. Não quero nunca mais tocar nesse assunto. Por favor, não tenha luta. Game! Por favor. Eu só quero pegar esse kill com o Rolf e ir embora daqui. Galera. Eu só queria frisar uma coisa aqui. Se vocês quiserem agora limpar uma área desse jeito. É bem melhor, quando tiver muito inimigo, usar o Rock Blast mais Fire pra dar o Eruption, tá ligado? Vai limpar bem melhor do que o Fogo mais o Seaver, né? Pra virar uma fogueira. Por enquanto, daqui a pouco a gente consegue algo melhor. Por favor, Rolf. Então, é o seguinte. Como a gente pegou os 15 hits, já computou os 10 ao mesmo tempo do Rolf, tá? É cumulativo. Então, vocês não tem que, tipo, fazer 10, voltar aqui. E depois ir lá, pegar 15, voltar aqui, etc. Não. Ok. Pegando 10 hits, o Rolf ensina pra gente a magia level 2 da Terra Planalto, tá? Infelizmente é single target, mas eu vou botar a Nina, porque obviamente ela é Magic User. E eu não quero pôr essa porra no Cray. E é muito boa aquela skill, tá? Ela seria minha principal fonte de dano, single target, se caso eu não tivesse feito esses 15 hits. Mas como a gente fez, a gente vai pegar uma magia extremamente mais pica, mais roubada, single target, pra Nina, do que ela. Do que a Planalto. É Magic Ball. Bola mágica. Cara, isso aqui, eu fiz os 15 hits só por causa disso. Isso aqui quebra o jogo de uma forma, nesse rede game, que vocês não estão entendendo, velho. O próximo é 20 hits, mas praticamente impossível, não tem como. Eu nunca consegui, não sei, igual eu falei, só se você grindar igual um retardado pra conseguir 20 hits. Pra conseguir mais diferentes e tal, mas enfim. Isso aqui é mergulhado, é uma isca, Deep Diver. Se você quiser pescar, se você gosta de pescar, se você não odeia igual eu. Mas enfim, é bom a gente ter entrado nessa luta, porque eu quero mostrar pra vocês o daninho da Mesh Ball. Vamos testar nesse flugo mesmo. E pra terminar, eles, Trimor Terra, mais burn. Galera, então... É... Só o... Deixa eu só comentar o dano, mano. Antes de terminar o vídeo. É isso. 735 de dano. No começo do Battle of Fire 4, uma margem extremamente late game. Eu não quero... Todos os bosses vão ficar muito mais fáceis com isso aqui. Eu acho até meio roubado. Mas tá aí, é desse jeito que vocês conseguem. Igual eu falei, vocês estão no emulador, moleque. Boa sorte, tá? Na moral, se você conseguir essa porra no emulador... Quer dizer, no console mesmo, sem ser no emulador, sem feature do emulador... Você é god, mano. É isso, galera. Essa foi Kurok. Não temos mais nada pra fazer aqui. Todos os nossos compromissos estão prontos. Se entra na próxima luta, eu vou cortar. Por favor, não tenha luta. Eu só quero sair daqui. Eu amo vocês. Beijos. Ah! É bom ter entrado nesse Magic Goo. Eu esqueci de comentar que o Mago Goo... Ele pode dropar uma Wisdom Seed, se eu não me engano. É aquele segundo item dele. Ele é um item que... Se caso vocês conseguirem que ele drop... Ok, nice. É um item que opera AP, tá? Que é bem raro nessa parte do jogo. 30 de APzinho. E outra coisa também que eu não falei... É que, na real, eu não sabia. Descobri recentemente. Que dá pra usar a mesma... Eu achei que era só no iGoo. Mas no Mago Goo também funciona. Lembra o esqueminha do... De você usar Blind nele pra ele dar mais XP? Funciona no Mago Goo também. Eu não sabia, cara. Até a metade fala isso, mas... Enfim, é só umas curiosidades. Aqui na Game Change não é nada extremamente irrelevante. Mas é legal, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo grande pra vocês. Peço perdão pelo vacilo. Mas esse vídeo foi necessário. E eu não quero manter esse padrão, não, cara. Vai ser bem atípico mesmo. Mas esse vídeo... Eu tive que fazer num vídeo só isso tudo, tá ligado? Não tinha como. Enfim. Amo vocês. Beijinhos. Como sempre, deixa aquele like. Comente pra... O YouTube saber que vocês me amam, né? É nóis. Até mais. Boa sorte com os 15 hits, guys. Só isso que eu digo. Tchau. Tchau.